E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês os jogos que estão já liberados aí para os assinantes da Playstation Plus de 2021, tá certo? Nós temos aqui os jogos de janeiro, né? O primeiro mês de janeiro aí. Nós já temos então aí três jogos e diga-se de passagem que jogos, hein galera? A gente já iniciou o ano aí com grandes jogos aí, a Playstation Plus ela foi aí muito bonzinha com os assinantes e tá dando esses três jogos aí. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, mas antes não deixe de deixar o seu like, por favor ajuda aí deixando o seu like. Caso você ainda não seja inscrito, você tá entrando aqui no canal agora acompanhando o nosso vídeo. Já se inscreve no canal, a gente tá sempre trazendo notícias de jogos grátis, anúncios, temas e muito mais, tá certo? Aposto que você vai gostar, então já se inscreve no canal. E caso queira se tornar um membro do canal, só assinar o sininho de membro aí, tá certo? Então vamos lá galera, nós temos aqui já o primeiro jogo que é o Tomb Raider, né? O Shadow of Tomb Raider. Não sei se foi a Playstation Plus, acho que foi a Playstation Plus de julho, né? Que foi até o aniversário da Playstation Plus. Ele tinha dado o Rise of Tomb Raider, né? Que é o segundo jogo da franquia. E agora tá dando esse terceiro, né? Que foi o último já lançado. Muito bom esse jogo. Eu super, tô super ansioso pra jogar esse jogo porque eu queria comprar ele, mas ele tava até com um precinho um pouquinho mais salgado. Mas agora que ele tá de graça, eu vou poder jogar e poder usufruir do jogo. Eu já zerei o 1, o 2 e quero zerar esse terceiro, tá? E temos aqui Gridfall, que também é um jogo muito bom galera. Jogo muito bom mesmo. Eu vi alguns amigos jogando, acompanhei algumas gameplays de alguns canais também. E gostei muito. Diga-se de passagem que eu gostei bastante mesmo. E temos também o terceiro jogo, mas não é para o Playstation 4. Para o Playstation 4 é apenas esses dois aqui. Para o Playstation 5, agora, tem esse jogo que é o Man Eater. Deixa eu colocar aqui, Man Eater. Vamos ver se vai aparecer. É aqui, ó. Galera, esse jogo aqui é o jogo que está para o Playstation 5, tá? Então, quem tem a Playstation Plus Collection vai poder jogar o Man Eater para o Playstation 5. Lembrando, se você quiser comprar para jogar no Playstation 4, tá esse valor aí. Eu não recomendo comprar ele, porque esse valor, ele tá um precinho muito, muito salgado mesmo, tá? Mas se você quiser comprar, fique à vontade. É um jogão também. É um jogo de baleia, né? Onde você vai evoluindo. O jogo de tubarão, onde você vai evoluindo. Você tem como objetivo comer os adversários, comer os inimigos e só vendo o mesmo jogo para você entender, né? Então, é isso aí, galera. Esses são os jogos da Playstation Plus de janeiro de 2021. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixo e agradeço a participação de cada um de vocês. Se você tem Playstation Plus, não se esqueçam de baixar, galera. Aproveite, porque a gente tem apenas um mês para poder esses jogos estar circulando. Depois sai e vem a nova promoção, o novo mês, tá certo? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixo e agradeço a participação de cada um. Deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu!